Música É, o voo é pra do morro partiu E uma grande tristeza foi o que sempre Há lágrimas rolando sem parar Láguas dos olhos de quilombos e colinas A saudade que ficou em seu lugar É tema de pagode nas esquinas O povo ainda anda Toda filosofia que ele plantou Nesse chão depois de me velar A vida em alto astral foi para o universo sideral